O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Você pode não perceber isso agora, mas neste exato momento, a indústria dos videogames e o meio inteiro como arte estão em sério risco. Eles se encontram em uma situação de perigo. Eu não estou só falando da questão da guerra cultural, dessa questão de jogos mal feitos, dessa questão de políticas identitárias, elegração e de outros problemas atrelados a novos jogos. Eu estou falando de um problema de jogos velhos, de jogos antigos. Eu estou falando de preservação de jogos. Cada vez mais a gente vê notícias de jogos sendo fechados, servidores sendo abandonados, as franquias sendo deixadas de lado e games removidos de lojas. Cada vez mais a gente perde a oportunidade de conhecer a história dos jogos, de poder jogar jogos clássicos, de poder reviver experiências marcantes. E cada vez mais estamos perdendo a história dos videogames. Não só isso, mas um absurdo. Estão querendo remover os jogos de vocês. Estão efetivamente tirando os jogos que você comprou das suas mãos. E isso é um caso recente, meus amigos. Por exemplo, agora há pouco, no começo deste mês de abril, foram fechados os servidores de The Crew. Aquele jogo de corrida da Ubisoft que marcou presença justamente por ser o mapa dos Estados Unidos inteiro, com centenas de carros, enfim. E a franquia The Crew cresceu muito. E agora, no começo deste mês, os servidores foram fechados. O jogo, como sendo um jogo Always Online, se transformou em algo inutilizado. E o pior aconteceu. Como se não bastasse fecharem os servidores do The Crew, eles removeram o The Crew da biblioteca digital dos seus usuários. Quem tinha comprado o The Crew não está mais vendo nem mais o símbolo do aplicativo na sua biblioteca digital. Tudo foi apagado. Tudo sumiu. Eles estão efetivamente iniciando campanhas para destruir jogos antigos. E neste exato momento, em que mais do que nunca, jogos clássicos, jogos marcantes, e nem jogos muito antigos, né? Porque o The Crew é o quê? De 2014, 2015, 2016? Nem é tão velho assim. Acho que é uns 10 anos, mais ou menos, né? Jogos de 10 anos já estão em risco de serem perdidos para sempre, que nem foi o caso de The Crew. Então, meus amigos, a gente está vendo atualmente uma briga pela preservação dos jogos, especialmente online. E aí, nessa situação em que um problema desses se transforma em algo cada vez mais importante e aparente, olha só o que me acontece, meus amigos. Recentemente, o advogado da ESA, a Entertainment Software Association, uma organização que inclui grandes empresas dos videogames, como a Nintendo, a Microsoft, a Sony, a EA e a Take-Two, que é dona da Rockstar, eles foram justamente questionados e convidados a poder falar sobre um cenário teórico, em que eles poderiam trabalhar para criarem bibliotecas públicas autorizadas ao quê? preservar jogos de videogame online, após a conclusão do suporte oficial dos servidores. Então, quando, por exemplo, um The Crew da vida fosse fechado pela Ubisoft, ele não morreria de fato, pois teríamos, em algum lugar do mundo, uma biblioteca de jogos digitais que iria manter servidores locais, servidores online daquele jogo, para impedir que ele seja fechado e abandonado para sempre. Um conceito super legal, uma biblioteca maravilhosa e que poderia manter vivo jogos online para sempre. E sabe qual é o grande problema? Quando questionados sobre esse cenário teórico, todos da ESA negaram a proposta, recusaram o conceito e rejeitaram a ideia dessa biblioteca de preservação de jogos online extintos. Em outras palavras, não só estão matando, destruindo os seus jogos, mas eles também não querem ajudar na preservação de qualquer jeito, maneira, querem remover o conteúdo pelo qual você pagou e não querem nem saber de correr atrás de outras perspectivas, de outras soluções, para que você não saia no prejuízo. Meus amigos, é uma situação bem séria o que está acontecendo aqui e eu realmente rezo para a indústria inteira, para a comunidade inteira de gamers perceber o quão fundo esse buraco vai. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que a gente quer debater com vocês sobre essa notícia aqui recente dessas grandes desenvolvedoras que não estão apoiando essas ideias e não estão indo atrás de nenhuma maneira de poder preservar esses jogos online clássicos. É isso, né? Como a gente já imaginava, o egoísmo sempre fala mais alto, né? Você perguntou do The Crew, o The Crew 1 foi lançado em 17 de novembro de 2015, ou seja, não fez nem 10 anos ainda. Mas óbvio, o The Crew ainda sim, em 9 anos de lançamento, já é um jogo velho, digamos assim, sendo que a gente pode usar como exemplo outros jogos mais recentes que em 1, 2 anos, principalmente jogos como serviço, né? Jogos que estavam focados em multiplayer, focado em vender microtransação, esses jogos fecham muito mais rápido, né? Por exemplo, a gente está tendo o Suicide Squad agora que foi um flop, não duvido que daqui a 1 ou 2 anos ele feche, então a gente não chegaria nem nesses 10 anos, né? O Anthem também foi um jogo que ainda acho que nem teve o servidor fechado, mas os caras prometeram muito tempo de conteúdo e já estão querendo abandonar. Então assim, é uma coisa que inevitavelmente sempre vai acontecer, as empresas estão sempre focadas agora em full dinheiro, full dinheiro, a gente vai fazer passe de temporada, a gente vai fazer microtransação, a gente quer que você fique jogando nosso jogo, e se não der certo, a gente fecha o servidor e a gente parte pra outra. É muito conveniente pra eles, né? Porque o dinheiro daquele jogo já veio, eles já botaram no bolso, já investiram em outro projeto que talvez vai vir aí um outro jogo multiplayer ou até mesmo um single player, então pra eles é muito, muito conveniente. E agora a gente vê aí uma organização que comanda aí, e simplesmente eu achava, pelo menos a minha inocência, achava principalmente que a Microsoft, pelo Phil já ter falado, que tava empenhado em querer... Ele até falava em criar emuladores e liberar emuladores, legalizar emuladores pra que a galera continuasse jogando jogos antigos, só que a gente vê que até a própria Microsoft não tá muito empenhada nisso, sendo que ela tira jogos de loja, fecha servidores também. Então, sabe, é muito difícil, é muito difícil realmente a gente chegar num consenso, e eu não sei se a gente vai chegar nisso um dia, de as empresas realmente se unirem, ou não as empresas, alguém, algum país criar alguma lei, alguma coisa específica, que obrigue as empresas realmente a fazer essa preservação, até pra proteger o consumidor que tá pagando caro por um produto, e depois de um tempo ele vai perder esse acesso, né? Então a gente tá falando aqui de dois pontos, né? Um, do consumidor perder o seu produto, que você citou aí muito bem, o The Crew perdendo aí os jogadores sendo lesados, retiraram o jogo da biblioteca desses jogadores, e um outro ponto que é a preservação desses jogos, né? Num futuro, né? O meu filho, se um dia eu tiver um, ele vai poder jogar, por exemplo, um jogo que eu joguei? A gente não sabe, né? Provavelmente não, né? Exatamente, é isso que é o que tanto preocupa. Cara, mesmo quando a gente tem aqui organizações se predispondo a trabalhar efetivamente pra preservar esses jogos, nem precisa de tempo e dinheiro ou de grande coisa dessas grandes empresas. Vai ser terceirizado a uma outra organização que só quer saber de ajudar, que só quer saber de preservar videogames. Mesmo quando eles se predispõem, as próprias empresas viram e falam não temos interesse, rejeitamos a ideia. Cara, assim fica complicado, assim fica impossível. Assim, desse jeito, não vai ter como. A única solução será a leis, será países inteiros obrigando essas empresas a trazer algum tipo de preservação. Porque senão, como que vai fazer, cara? Como que vai fazer? Então, olha só, como foi relatado na semana passada pelo website Game Developer, o advogado da ESA, a Electronic Software Association, que é justamente uma organização que junta ali principais editoras de videogames como Nintendo, Microsoft, Sony, EA e Take-Two, ele foi questionado sobre um cenário teórico em que as bibliotecas públicas seriam utilizadas e seriam autorizadas para preservar jogos de videogame online após a conclusão do suporte oficial dos servidores nativos das suas próprias empresas. E em resposta, Euglund diz que, atualmente, nenhuma combinação de limitações que os membros da ESA possuem apoiariam para fornecer este acesso remoto. Em outras palavras, eles rejeitam a ideia, eles não compactuam com esse conceito e, de acordo com ele, é de um local físico que abrigasse esses jogos e que permita fácil acesso a eles, não é uma solução, na opinião dele. Ele chamou esse tipo de acesso aos títulos de progresso insuficiente. Ou seja, para ele não está bom. Para ele, a gente ter uma biblioteca nacional de jogos digitais, não está bom. Eu te pergunto, o que ele quer, então? O que a ESA? O que é essa organização de Microsoft, Nintendo, Sony, EA, Take-Two, Dona da Rockstar, o que mais? O que eles querem, então? Como podemos resolver este problema? Se eles, efetivamente, estão removendo jogos de loja, deletando servidores, tirando jogos das bibliotecas dos jogadores, como que a gente vai conseguir manter a preservação dos jogos? Como que a gente vai poder garantir que gamers tenham acesso aos conteúdos online dos seus jogos após o término do suporte oficial dos servidores? Como chegaremos a uma conclusão se vocês não apoiam nada, cara? É sempre pelo dinheiro, né? Então, pelo menos, é o que a gente vê. As empresas fecham os servidores, desligam equipes de jogos específicos como serviço para não fazer mais conteúdo. Tudo isso é visando o quê? Que é cortar custo, para poder investir em outra coisa, porque não deu certo o projeto ou poucas pessoas estão jogando. Então, o que custaria, né? Deixar um terceiro utilizar desse jogo, deixar salvar esse jogo para que pessoas no futuro possam utilizar. E a gente não está nem falando de ter realmente um servidor para milhões de pessoas jogarem. Não, é só manter o jogo ativo, tá ligado? Para, sei lá, talvez jogar por nuvem de algum lugar do mundo, sabe? Tipo, realmente você ter acesso àquele produto, né? Porque atualmente, quando um jogo como serviço fecha, quando os servidores são desligados, não tem mais como acessar isso. Poucos são os jogos que permitem ali você utilizar uma rede local, um ramacho da vida, para poder emular um servidor e poder jogar. Mas a grande maioria não permite, a grande maioria não deixa. E aí, sobra para o quê? Para o fã tentar reviver esse jogo. A gente tem, por exemplo, o Need for Speed World, que era um jogo lá de 2010, que era uma mistura do mapa do Most Wanted com o mapa do Need for Speed Carbon, tudo junto. E ele era um jogo gratuito da EA, que você podia jogar de graça, comprar carros com dinheiro do jogo, com microtronização. Enfim, ele era um jogo super popular, mas fechou. E quando ele fechou, quando fecharam os servidores, todo mundo perdeu todos os conteúdos, as microtronizações, tudo. Porém, fãs, de alguma maneira, conseguiram reviver esse jogo. Transformaram a experiência Need for Speed World em uma experiência single player, e hoje, se você quiser, você pode jogar Need for Speed World sozinho, mas você consegue jogar o jogo. Então, de uma certa maneira, foi revivido, ele não se perdeu no tempo para sempre. Se você hoje tiver interesse em jogar Need for Speed World, mesmo não sendo oficial da EA, você pode jogá-lo. E aí, meus amigos, esse tipo de conceito está sendo a única opção para muitos jogos clássicos. Modders ou fãs estão tendo que fazer um trabalho retroativo para tentar reviver jogos mortos. Olha a situação, olha o problema. Uma pergunta. Se um fã fez isso aí, a empresa não poderia fazer? Poderia, mas ela não tem interesse por causa do dinheiro. Dá muito trabalho, dá muito gasto fazer o jogo ficar offline. Será que realmente gastaria tanto assim se um fã fez? Mas tudo bem, o fã pode ter ficado anos tentando fazer, sabe? Tipo, beleza, mas eu acho que a empresa com a capacidade que ela tem e com os recursos que ela mesma fez o jogo, ela produziu tudo, a engine é dela, provavelmente, ou pelo menos todos os códigos são delas, então seria muito mais fácil. É claro, concordo plenamente, mas eles não têm interesse, esses vagabundos não querem saber de fazer nada disso, cara. É isso que mais me irrita. Fãs estão se dedicando mais a esses jogos do que as próprias empresas que ganharam e ainda ganham bilhões de dólares em cima da gente. E o pior, todo esse trabalho que os fãs estão fazendo, quando conseguem fazer, sabe o que é considerado? Pirataria. Algo ilegal. Algo ilegal, pirataria, que está modificando arquivos locais que não pode, está distribuindo arquivos que não deveriam ser distribuídos para o público. Aí o cara recebe um processo. Ainda são pagados de mal, ainda são pagados de errados, meus amigos. Errados são essas grandes empresas que tiram o seu dinheiro e depois não querem saber de entregar os serviços e os produtos. Então, olha a situação que está acontecendo aqui. Os caras não querem apoiar nem o básico do básico, não querem nem apoiar bibliotecas, entidades terceirizadas para bancar os servidores. Porque assim, se a Ubisoft não quer mais bancar servidor do The Crew, ela vira e fala, gente, ninguém está jogando o The Crew, bancar o servidor é caro, a gente quer focar em outras coisas, a gente quer parar de ter o The Crew, a gente quer parar com os servidores do The Crew. Ok, faça isso, mas pelo menos garanta que uma biblioteca nacional vai ter os servidores de The Crew ali para quem quiser jogar. Garanta que pelo menos o jogador possa jogar single player, garanta que a gente possa jogar com ramacho, mas nem isso estão fazendo. Eles estão removendo o jogo das lojas, estão removendo o jogo da sua biblioteca, estão derrubando o servidor e ninguém mais tem acesso a nada. É história perdida. Aí, olha só, esses dados assustam. A Video Game History Foundation, a fundação de história dos videogames em parceria com a Software Preservation Network ou a Rede de Preservação de Softwares, eles afirmam que 87% dos videogames clássicos lançados nos Estados Unidos estão em situação de criticamente ameaçados. Esse é o nível, cara. 87% dos jogos atuais estão em risco crítico de serem perdidos para sempre, de nunca mais serem jogados. E a gente está falando de jogos, assim, de 2010 para cá, não é nem décadas, eu não estou nem falando de um Super Mario, cara, não estou nem falando do Sonic, eu estou falando justamente de um The Crew, de um The Division, um Hot Dogs da vida, um GTA IV. Esses jogos estão em risco de serem perdidos para sempre por causa que essas empresas vagabundas não querem fazer nada. E aí, quando vem uma fundação, quando vem uma ONG, quando vem pessoas que têm o conceito de beleza, vocês não querem trabalhar, mas a gente quer trabalhar, eles ainda são barrados. Então assim, não tem como, cara, não tem como. Eles estão realmente querendo destruir a indústria, querem destruir os seus jogos, não querem saber de repercussões, não querem saber de correr atrás para você poder jogar quando você quiser e quando oferecem uma mão amiga, eles não querem aceitar. Então, meus amigos, não nos restam outras opções se não, de fato, a pirataria, se não os mods e se não, é claro, processos. Eu acho que, no fim, a única solução para esse problema que a gente está tendo atualmente vai ser, infelizmente, leis, vai ser o legislativo, vai ser a gente tentar pedir para políticos dos nossos países moverem peles para poder impedir esse tipo de coisa, cara. Porque se não for isso, como que a gente vai parar? Eu acho que se não tiver uma lei obrigando toda empresa que for ver de videogame no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde for, a manter aqueles servidores sempre de pé ou terem uma opção do jogador poder jogar online de outra maneira, seja local, seja por emulação ou caralho a quatro, se não tiver isso, não vai ter uma solução para esse problema nunca. Porque dá para ver que o problema é no núcleo. Os próprios desenvolvedores não querem. Então, se eles não querem, o que sobra para a gente que é consumidor? Eu acho que falta um bom senso também, porque, por exemplo, eu acho que você fazer um modo online no jogo não é o problema. Só que eles poderiam fazer os dois, né? Você poderia dar opção. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo que vai ter multiplayer, beleza, mas você faz também um modo offline para aquele jogo. E aí você tem o melhor dos dois mundos. Uma vez que o servidor vai ser fechado, você já tem ali pronto o servidor offline, sabe? Você consegue jogar o jogo em off. Então, sabe, eu acho que falta isso, é o bom senso das empresas e eu acho que vai chegar um ponto igual às lootboxes. A gente sempre fala aqui, o governo se meter é uma merda, a gente não quer legislação de nada, mas, pô, chegou um ponto que a lootbox virou um cassino para a menor de idade, tá ligado? E a mesma coisa aqui que a gente está falando agora de preservação de jogo. A gente compra um produto e daqui a um ano não tem mais esse produto, velho. Que porra é essa, sabe? Então, os caras vão ter que botar alguma regra aí que a empresa vai ser obrigada a fazer uma atualização quando for fechar um servidor ou alguma coisa do tipo, porque senão vai ficar inviável comprar jogo e ninguém mais vai confiar nas empresas, né? Inclusive, com a Ubisoft aí, eu acho que vai ter uma repercussão até grande nos próximos anos, meses e anos, porque a Ubisoft deixou muito claro, né? Que ela pensa que os jogos não são nossos, né? Ela basicamente está alugando os jogos, ela pode fazer o que quiser com o game, né? Então, sabe, eu acho que quanto mais a gente reclamar, mais perto a gente vai chegar de uma solução disso. mas o problema é que muita gente fecha o olho pra isso, porque, ah, não é o jogo que eu gosto, ah, eu não ligo pra esse game, ah, ninguém joga essa bosta, sabe? É por isso. Se a gente não começar a levar a sério qualquer tipo de jogo e esperar que aconteça isso só com o jogo que você gosta pra você começar a reclamar, a gente não vai sair do lugar mesmo. Exatamente, a gente tem que começar a debater e conscientizar outros gamers da relevância e da importância desse topo. Cara, de novo, que nem você falou, não se trata só do joguinho que você gosta. Ah, esse joguinho é velho, ninguém liga, pode morrer. Não, se trata de todos os jogos. Se a gente não se importar com todos os jogos, se a gente não tratar isso daqui com o peso que ele merece ser tratado, eu falei, a indústria vai acabar eventualmente, os jogos vão morrer, porque já estão querendo destruir os jogos. Que nem você falou, a Ubisoft já quer que a gente se acostume com o conceito de que comprar um jogo não significa que ele é nosso. A gente tá alugando só um jogo, a gente tá jogando por um certo período. Você quer viver num mundo desse jeito? Porque eu não quero. Se for pra eu viver num mundo desse assim, eu não jogo mais videogame, eu não compro mais nada. Então, se a gente não se juntar e começar a tomar consciência do que tá acontecendo e iniciar esses debates, não vai ter outra solução. Eu acho que o primeiro passo é a gente debater, é a gente criticar, é a gente passar essa informação pra frente entre nós aqui, em debates, em outras maneiras. E o segundo passo é depois que a gente já tiver uma consciência disso tudo, debater ideias e trazer essas ideias para frente por meio de projetos de leis, por meio de projetos internacionais, enfim. Eu acho que soluções estão aí, oportunidades nós temos, só precisamos nos juntar pra fazer isso acontecer. Eu espero que essa mudança venha ao longo dos próximos anos, eu espero que vocês se importem com isso, pois eu certamente me importo com a indústria dos videogames, eu acho que se você é um fã de videogames, você também deveria se importar com essa situação e eu espero que a gente tenha mudanças positivas ao longo dos próximos anos. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a tudo que a gente debateu agora, então convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links deles estão na descrição do vídeo e também se inscrever aqui na central pra não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti